E como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Hugo e hoje vamos falar, como vocês viram no título, como ter um carro de graça. Bem, não é bem, bem ter um carro de graça, porque o carro obviamente tem que ser pago, mas é como ter um carro de graça, ok? Isto é muito importante, todos os meses. Imaginemos da seguinte forma, como é que eu vou fazer a equação? Para vocês perceberem, estamos a falar aqui de conseguirem, com aquilo que vou poupar mensalmente, pagar a mensalidade do carro. As contas são muito fáceis de fazer, ok pessoal? Vamos lá tratar disto então no estante, que eu vou-vos mostrar como é que conseguem isso. Bem, primeiro ponto, estamos aqui a falar de adquirir um carro elétrico, ok? Por um determinado montante. E um carro elétrico faz um determinado consumo em função daquilo que é a realidade do dia-a-dia de ter um carro de lino ou diesel, ok? Então vamos aqui por partes, vamos aqui buscar o Galaxy Fold, vamos aqui começar as nossas contas para vocês perceberem, ok? Antes de mais, pessoal, subscrevam o canal, deixem a vossa força, sigam-me aí no Instagram, publico lá muitas novidades. Por isso, pessoal, sigam-me aí nas redes sociais, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, etc. Agora, vamos cá às nossas continhas, como eu tinha prometido. E depois, falamos do carro em questão, que é apenas um exemplo. Há vários exemplos de carros que vocês podem comprar desta forma. Então vamos por aqui, imaginemos, quem tem um carro a diesel e precisa de fazer 200 km, ok? Imaginemos 200 km em dois dias, ou por dia, não interessa, mas temos que fazer 200 km por dia. Vamos aqui fazer as contas. Vamos pôr o combustível de 1,5€, não aumenta o valor que ele custa, e que o carro bebe 5 litros ao chão. Portanto, 7,5€ vezes 2. Estamos a falar de 15€ por dia, 15€ por dia, para fazer 200 km, ok? Vamos pôr isto, vezes, imaginemos, 30 dias. Dá 450€ por mês, 450€ por mês, ok? Agora, vamos fazer isto, no carro elétrico que eu vou apresentar, que tem uma bateria de 27 kW, ok? Portanto, 27 kW, para carregar vazia ao cheio, são 27 kW. O kW, no biorário, à noite, entre o horário das 10 às 8 da manhã, que vocês têm de fazer isto, fica a 10 cêntimos. Portanto, fica a 2,70€ para fazer 200 km, ok? 2,70€ para fazer 200 km. É 1,35€, 100 km. Então, pessoal, pensem nisso. Agora, vamos aqui fazer as contas, para nós verificar aqui, 2€ vezes 30, dá 81€, que vocês vão gastar de eletricidade. Isto se carregarem sempre em casa, porque, como sabem, existem postos que carregam de graça, ok? Portanto, vamos aqui arredondar isto, 450, num carro a diesel, menos 80€. Estamos a falar de uma poupança mensal de 370€. Fora yoke, fora manutenções que não são tão comuns como num carro de combustão, ok? As pastilhas duram muito mais, os discos duram muito mais, não há componentes do motor para substituir, etc, etc, etc. Depois vamos falar um bocadinho do carro e das nuances deste carro em particular, porque as baterias têm muito tempo de garantia, etc, etc. Portanto, aqui vamos fazer outra vez as continhas. São 370€ por mês que nós poupamos. O carro em questão custa 17,990€. Imaginemos, portanto, vamos arredondar isto para 18.000€. E agora vamos fazer aqui uma simulação muito rápida, para ver quanto é que fica esse valor por mês, ok? Ok? Pessoal, pronto, feitas as contas, isto através de um banco que eu não vou identificar aqui, porque eles não me pagam para isso, dá-nos uma mensalidade após 18.000€, que é o valor do carro, e eu apresento o carro já de seguida, é um carro bastante recente, dá-nos um valor de 370€ mensais, a pagar em 5 anos. Isto é, o carro em questão tem mais ou menos esse tempo de garantia de baterias, etc, etc, etc. Portanto, é só de tudo, é só circular com o carro. Durante este tempo, que são 5 anos, vocês pagam 370€ por mês, que é precisamente aquilo que muita gente vai poupar, ok? Quem fizer 200km. Quem não fizer 200km, pode não poupar 370, pode poupar, imaginemos, 250, ok? Toda a gente poupa 250€ por mês, ou 200€ que seja, depende. Obviamente há quem tenha trajetos muito curtos, mas hoje já poupa-se bastante. Mas agora imaginemos, 250€, ok, aumentamos o prazo do crédito, imaginemos para chegar aos 250€ por mês, porque o importante aqui é o carro ficar, entre aspas, de graça, eu digo entre aspas, porque o carro tem que ser pago, evidentemente, mas isto é só um exemplo. São cerca de 108 meses para nós conseguir, 108 meses, há um bocadinho mais tempo, mas já conseguimos os 250€. E então o carro fica-nos, como eu disse, literalmente de graça. Agora, vamos aí passar para dentro do carro e falar de mais umas coisas interessantes. Vamos lá. Bem, depois da matemática toda feita, vamos apresentar aqui então o carro mais ao pormenor. Portanto, é um Kia Soul, totalmente elétrico, que produz 110cv, ok? Vamos ver aí umas imagens itas rápidas aqui do bichinho. Bora aí. E aí Se inscreva. Se inscreva. Deixando só. Vou por aqui o carro a trabalhar. Ouvimos assim um barulhinho. Assim um barulhinho engraçado. Ok? E isto significa que o carro está a trabalhar. Para nós saber o carro está a trabalhar toca música. É uma coisa assim. Curioso. Muito, muito, muito curioso. Pronto. Anteriormente falámos das matemáticas. Isto é, da matemática de como ter um carro destes absolutamente de graça. E como vocês viram, existem algumas soluções. Que eu tinha mencionado anteriormente. Para conseguirmos ter o carro de graça. E falar, como eu já tinha falado, sobre aquilo que o Estado, neste momento, nos incentiva a comprar este tipo de carros. Porque nós sabemos que, portanto, são menos poluentes. Não emitem CO2. Não pagam IUC. E na distribuição autónoma para empresas. Para empresas também tinha questão do IVA. Como mencionei anteriormente. Existe aqui uma série de coisas porreiras. Agora. O medo das pessoas terem um carro elétrico. As pessoas podem dizer assim. Ah, e tal. Ou, mas é um carro de graça. Mas é um carro elétrico. A coisa vai mudar. Como é que eu vou chegar daqui. Sei lá. Tenho uma viagem para fazer. Imaginemos 200 ou 300 quilómetros. Ou mais até. Não interessa muito. Nós temos aqui no GPS. Ele diz-nos o alcance que nós temos. Isto é muito importante para vocês verem. Vejam aí. Portanto. Temos aqui um raio. Que ele nos indica aonde é que nós podemos ir. Ok? No meio desse raio. Nós temos N de postos de abastecimento. De carregamento de abastecimento. De carregamento onde podemos carregar o veículo. Ok? A maior parte é em ação de graça. Ou grande parte deles em ação de graça. Se não. Existe um cartãozinho. Que é um cartãozinho da Galp. Da Mobié. Etc. Que vocês podem pedir online. E basta em gostar desse cartãozinho. Que o carro fica a carregar. É assim. As tarifas são um bocado mais caras. Que aquelas que eu mencionei anteriormente. Porque em casa. Claro que fica. Porque conseguimos os tais 10 cêntimos. Na tarifa bihorária. Por kilowatt. E então assim fica um bocado mais barato. Mas ter um carro elétrico. Não é impeditivo de fazer as beiras que nós queremos. Porque nesses postos de carregamento rápido. E este carro. Para fazer mais cerca de 150 a 200 km. Em cerca de sei lá. 30 a 40 minutos. Ok? Claro que é um bocado mais do que ir a testar a depósito. Etc. Não importa. Mas a realidade aqui. É que estamos a falar de um carro que para o Daily Camelot. Isto é. Para o dia a dia. Ok? 200 km é mais que suficiente. E depois vocês viram as poupanças que isto dá. Portanto. Não há muito aqui que pensar sobre isso. Quer dizer. Estamos a falar de. Para o nosso dia a dia. Nós poupamos muito, muito dinheiro. E depois é assim. O carro já está a trabalhar. Aqui é uma camerazinha de marcha atrás. Vamos lá. Fazer aqui a manobrazinha. E vamos circular. E pessoal. Estes carros. Só pôr o cinto. Estes carros. A nível de aceleração. A nível de. Performance. É instantâneo. Nós carregamos o acelerador. E o carro é muito rápido. E depois. É o que eu digo. Tem esta insonorização. Que eu acho super interessante. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito. Ai tal Hugo. Mas. A dificuldade de carregar. Não há dificuldade nenhuma. Isto é como chegar a casa. E pôr o telemóvel a carregar. Ok. É só abrir a tampinha à frente. E. No caso. Do caso do Kia. Claro. No caso fosse um Tesla. Era ao lado. Isso num i8. Num i8. Ou num i3. Exatamente igual. Mas. Aqui é à frente. Portanto. Abrimos a tampinha. Matemos o carregador. E é como pôr a carregar o telemóvel. Ok. Matemos entre as 10 da noite. E às 8 da manhã. Como eu disse. Que é o bi-horário. E temos o carro carregadinho todos os dias. Para poder seguir a nossa viagem tranquilo. E há quem só precisa carregar. Dois em dois. Três em três. Não interessa. Normalmente até poderá dar para mais tempo. Portanto. Acaba por ser algo muito simples. E as pessoas às vezes acham que é complicado. Há muita gente que até acha que os carros elétricos. Não para carregar em casa. Mas é mentira. Claro que não. Agora imaginem pessoal. Isto para terminar o vídeo. Não queria muito estender sobre este tema. Imaginem pessoal. O que é vocês conseguirem ter um carro novo. No meu caso deste. Não é que está pelo valor que eu mencionei. 17,990. E que consegue-vos basicamente ficar de graça. Porque o dinheiro que vocês vão poupar em combustível. Isto é real. O dinheiro que vocês vão poupar em combustível. Paga-vos a mensalidade do carro. É simples assim. Estão a criar património. Estão a ficar com um carro novo. Um carro praticamente de 2017. Com garantia. Na Kia neste caso. Dão 7 anos de garantia de tudo. Portanto se é um carro que tem 3 anos. E tem mais 4 anos de garantia. Portanto imaginem. Isto é muito muito bom de baterias. De tudo. Neste caso no Kia. Portanto. São 4 anos pacíficos. Pessoal. E que vocês têm um carro novo. E que o dinheiro que pagam por mês. É-vos restituído outra vez. Naquilo que poupam em combustível. Bem. Pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Isto foi apenas e só uma dica. Mas também mostrar os benefícios. Que é muitas vezes. As pessoas fazerem contas. E os benefícios de ter mesmo um carro elétrico. Ok. Ou um carro que neste momento. Proporciona muitos muitos benefícios. E que se calhar muita gente não sabe. E que vale a pena aproveitar. Ok pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso comentário. Deem aí as vossas sugestões. Subscrevam. Não se esqueçam de subscrever. É muito importante. Se eu ver o vídeo pela primeira vez. Subscrevam. E deixem o vosso like. Deixem a vossa força. Pessoal. Sabem que isso é muito importante. E ajuda muito. Ok. Um forte abraço. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo.